E aqui é o JaxiPlayer O JaxiPlayer Bom dia pessoal aqui é o JaxiPlayer Bom dia pessoal aqui é o JaxiPlayer Eu e o Jaxi aqui falando Tô dando o vídeo e parando, se fica da pausa Porque essa parte começa a filmar Olha só o cara começa a ver rama A gente vai ver seita, cala a boca Cala a boca filha de uma filha da puta Certamente que sim Já parou, já tem gente arrombando minha porta Duas portas, já tem que nos corno Calma aí gente, vamo brincar Vamo, vamo falar Ai 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 meu Deus do céu No último vídeo a gente viu que aqui tinha um cara com uma faca né Um blenzinho aqui Não tem outro cabelo Tô ligado né Eu morri no final do meu último vídeo Porque eu cometi muitos erros Mas aqui vai ser bem diferente eu acho E eu vou... Eu vou, mas eu não vou dar mole não Vamos logo pro final Eles tão arrombando eu surto Ele você logo ao pé Vai vai vai, fecha a porta Olha Bota logo lá, ela tá na frente Aqui ó Vou até registrar essa parada aqui ó Registrando a IP Vou subir aqui, urnes Vai 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 vai... будеえ, caraca ele não me deixou em paz Quem é o Ryder? Eu não sou o Ryder não, meu nome é Iago E aí eu bati ali, bati ali o olho Vai 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 Pula porra, um, dois, três e um, dois, três e Consegui Só putinho que eu ganhei o caramba Me respeita Oxi Só pode tá de sacanagem né, eu vou meter logo ao pé Logo Ih, tem uma porta ali, desatrancada, não vou nem tentar abrir Mete logo ao pé O olho Vai 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 Meu elevador Vai 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 Meu Deus, meu Deus, me entusiasmo Ah, foi salvo, salvo Quem me salvou? Ô 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 Carambá, ai caramba O que é isso, meu filho? Para! Você me sabe me bate? Por que você faz isso, meu amigo? Oxe, eu não consigo ouvir nada. É melhor do que você faz. Um pequeno carro que você não vai te matar. Ok, aqui nós vamos com os braços e os braços dentro do carro em todos os tempos. O que é isso, meu irmão? O que é isso, meu irmão? O que é isso, meu irmão? O que você está tentando fazer comigo? É? Será que ele vai me matar de mim? Hum, um elevador. O que é, meu irmão? Ela é a saída, cara. O que é, meu irmão? Eu consigo dinheiro, hein? Você quer dinheiro? Você quer dinheiro? Você quer dinheiro? Você quer dinheiro? Eu posso te arranjar dinheiro. Você quer dinheiro? Eu posso te arranjar dinheiro. Qual é o teu nome, meu amigo? Doutor Richard? Richard? Eu não sei, Larry. Eu posso te arranjar dinheiro para você e você me deixa embora. Pode ser? Não? Ué, Richard, deixa eu ir embora, vai. Vamos nadar um passeio lá fora para ele não dar um passeio. Não, Richard, deixa eu ir embora. Ué, Richard, deixa eu ir embora. Ué, essa Richard de... Vambora, vamo. Essa pele toda enjugada aí. Eita... Meu Deus, essa bumbu toda enjugada, mano. E pele envergonhada, hein? Você é o médico por aqui, não é, doutor? É, Richard de... MEU OVO! Ué, doutor? Doutor? Tem um passeio passando mal ali. Tem um passeio passando mal ali. Tem um passeio passando mal aqui, é mil, ó. Só de cara ali, doutor. Só de cara ali, doutor. Só de cara ali, doutor. Não sei o que você está me levando, doutor. Doutor, isso aqui é um quarto escuro, doutor. Não, doutor. Pelo amor de Deus, eu faço não, doutor. Não, doutor. Não, doutor. Não, doutor. Não me chupa não, doutor. Pelo amor de Deus, eu tenho... Não me chupa não, doutor. Eu tenho wide, doutor. Eu tenho wide, doutor. Eu tenho wide, doutor. Eu tenho wide, doutor. Eu tenho wide. Ai, 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 ai. Ô, ô, ô. Cê... Ó, qual é a minha câmera, doutor? Eu sou jornalista, mas meu salário é baixo. Se quebrar, eu te mato, hein? Vai filmar isso? Cô, essa... Ô pele ruim, hein? Cê nadou muito, ficou muito enrugado, hein? Não vai, é muito, é muito, é muito, é muito sério. Sério, não sei, você, peraí, você, 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 Sério, eu tô um pouco, eu tô meio preocupado quanto tempo eu tô passando com o Dr. Martin. Eu sei, eu espero que você não tenha comecei a me fazer isso, e a vinha aqui sem isso. Não, o que papo é esse, que papinho é esse, Larga essa faca aí, doutor. Não. Larga isso aí, doutor. Eu sou todo mundo pra você. Isso aí não é brinquedo não, isso aí machuca, isso aí dói horrores, isso aí. Não, puta que pariu, essa é uma faca piorada, isso aí dói mais ainda, meu Deus do céu. Não, doutor, deixa o cat aí, doutor, pelo amor de Deus, isso aí dói mais ainda. Ai, meu Deus do céu, essa faca dói muito. Ô, sem viadais, tira a mão da minha mão, sem viadais, não toca na minha mão não. Não, não, nossa senhora, pegou uma tesoura. Deixa que sair, doutor, larga, 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 larga. Não, doutor, não, ai, ai, meu dedo. Ai, filho da puta. Já buceta, não, não, para, 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 para. Já buceta, meus dedos, ai, ai, eu tô deletronizado. Já buceta do caralho. Vai, onde, agora, eu vou citar. A few moments later. Meu dedos, ai, eu tô deletronizado. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui, calma aí, eu tenho que sair daqui. Ai, sai, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui, eu vou sair daqui. Vai, ai, pronto. Ai, meus dedos, eu pedi dois dedos. Ai, calma aí, calma aí, calma aí. Ai, 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 que nojo. Ai, ai, que nojo. Ele filmou tudo. Esse puto filmou tudo. Ai, ai, calma. Ai, que isso, ele filmou tudo. Mas é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui mesmo. Vocês viram que não tem mais aquela marquinha da Action. Aquela marca d'água que ficava. É isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo, galera. Fui bom. Até, galera. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau